Agora vamos falar de esporte e saúde, mostrar mais um exemplo de sucesso quando é possível aliar exercício e boa alimentação. Essa é pra você, pra mim, pra todo mundo que tá na luta aí pela boa forma e claro pela saúde também, olha só. Sérias e mais séries de exercícios, disciplina, foco, repetição. Os resultados não tão bons como Flávia esperava. Mesmo marcando presença assiduamente na academia, os níveis de gordura da ex-atleta estavam acima do limite. Para quem não sabe, Flávia já foi gordinha. Dá só uma olhada nessa foto da época do Karatê. Isso ficou na lembrança. Fui pra musculação e Karatê, depois comecei a fazer o Muay Thai. Foi no tempo que eu comecei a ver que eu tava malhando, malhando, não tava pegando nenhuma definição, nem tava queimando. Então eu achei que tinha alguma coisa errada. Então eu fui pra parte de alimentação, que aí foi quando eu comecei a ver um resultado. Fui pra uma nutróloga e fiz um acompanhamento com um nutricionista e eu perdi 4,3 kg em um mês, entendeu? E perdi 38% de gordura. Para que ela não saia da dieta, a comidinha é delivery. Entregue pelo próprio nutricionista. É um serviço novo. Eu consegui preparar, através do pano que ela tinha, uma refeição totalmente balanceada em cima daquilo que era proposto para ela. Que era uma refeição riquíssima em proteínas, baixo teor de gorduras, carboidratos compostos, que são os carboidratos mais saudáveis. E assim, dessa forma, eu consegui preparar tudo dentro dos padrões que ela necessitava naquele momento. Para os profissionais da educação física, é comum pessoas procurarem a academia, acreditando que os exercícios bastam. Não adianta a pessoa vir aqui, se dar o gás e se mata e chega em casa e come tudo errado. Então é balancear, ter foco, disciplina, porque não é fácil. A pessoa pensa que é fácil, mas não é. A Flávia entendeu bem isso. E como muitas pessoas, o ritmo de vida dela é corrido. Mas nada que atrapalhe a horinha da refeição. No trabalho, no trânsito, não importa. De fevereiro para cá, eu perdi 8,5 kg. Eu estava mais ou menos com 71,5 kg. Hoje eu estou com 63,2 kg. Não adianta você fazer só tomar um remédio, ou fazer um acompanhamento com uma nutróloga, fazer uma academia e não ter alimentação. A base de tudo é a alimentação. Cinco dias por semana, mais de sete horas por dia, treinos conjugados, aeróbica, musculação. E claro, com uma boa alimentação e dedicação. Tudo dá certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.